Música Fala galera rapaziada tudo bem com vocês do Contra aqui em mais um vídeo no canal Gameólogos E se você ainda não é inscrito no canal se inscreva pois postamos vídeo aqui diariamente Então já ativa o sininho e já deixa aquele like que nos ajuda bastante Então galera, você se lembra aí daquelas hacks de Super Nintendo maroto aí do International Super Sassoker Deluxe? Foram vários né? Pra quem se lembra aí teve Ronaldinho Soccer, teve Futebol Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Futebol Argentino e etc, entre tantas Então recentemente dois amantes de futebol fizeram uma hack nova aí contendo os times da Copa Verde e da Copa do Nordeste E são eles Douglas Rodrigues e Breno Peterson Inclusive o primeiro eu troquei algumas palavras aí no Facebook e talvez role um review aqui no canal com a participação do mesmo E o que que essa hack traz de diferente? Claro, ela traz times tradicionais aí da região norte, região nordeste e centro-oeste do país Que participaram da Copa Nordeste e da Copa Verde de 2017 respectivamente E também aí conta com algumas seleções E as seleções são Brasil de 2002, Brasil de 2016 que conquistou a medalha olímpica de ouro Brasil 2017, Japão de 2017 que é uma homenagem a Konami A seleção da Copa do Nordeste e a seleção aí da Copa Verde E o jogo aí conta né com os escudos, com os uniformes, reservas e titulares, árbitros, nomes de estádios Enfim, não tá devendo nada pra ninguém E o nome da ROM aí é a Supercopa 2017 Eu vou deixar o link na descrição pra você tá baixando aí e jogando no seu emulador Quem sabe no seu Everdrive Ah, e essa gameplay aqui do vídeo é de um dos desenvolvedores Eu vou deixar o link na descrição pra você tá passando lá no canal dele também E aí, o que que você achou? Você é um daqueles que curtem jogar um futebol aí com os amigos? Que tal relembrar o sentimento de nostalgia com os times da Copa Verde da Copa do Nordeste de 2017? Então é isso galera, muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui Se gostou não esqueça de deixar um gostei Então é isso, somos mais do que gamers, somos gameólogos Até o próximo vídeo, falou, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho